Galera, beleza? Mostrando o Fred aqui, ó, mais uma vez Eu fiz um encapamento dele aqui de pano Aqui, ó, certo? Pode ver que ele já tem até umas remendas aí Mas com a pintura aí que eu vou fazer Vai sumir tudo Vai vendo esse vídeo até o final aí que vai ficar show de bola, beleza? Manda um like aí, se inscreve no canal aí Certo? Depois do Fred aí Eu vou estar trazendo vários projetos robô aí Beleza? Então vamos lá pra pintura? Tchau Mike Schmidt Of course I know your name We all remember you You and me were at Freddy's at the time With our parents When the man came by And asked us if he wanted to play a new arcade game The man said it was in the kitchen Way back in the back room And asked us if he wanted to play a new arcade game And asked us if he wanted to play a new arcade game And asked us if he wanted to play a new arcade game And asked us if he wanted to play a new arcade game And asked us if he wanted to play a new arcade game